Giga bons sorvetes! E olha, a gente tá gravando aqui do lado de fora pra mostrar pra vocês, porque ele tava me contando que no final de semana ele coloca as mesinhas aqui fora, então você pode vir com a família e poder degustar, saborear um sorvete delicioso do lado de fora. Mas se você preferir, você vai ser muito bem-vindo do lado de dentro, talvez mude as cores, que a gente tá saindo de um lugar super, né, com luz, com lugar sem luz. E eu tô com a Letícia, né, Lê? A Letícia vai tá aqui juntamente com ele pra gente tá mostrando o cervejo pra vocês, a variedade de picolé, Letícia, que são muitas, né? Sim, né, a gente gosta sempre de falar do nosso picolé, que embora a nossa massa seja muito boa, o nosso picolé é o carro-chefe, né, então você que gosta de pegar um picolé no final de semana, já pega várias quantidades aí pra família, já tá cansado desse picolé comum, que às vezes você vai perto da sua casa, vem conhecer o nosso picolé, ele é totalmente diferenciado, recheado, por um preço muito bom, tem qualidade, tem fruta de verdade dentro do picolé, então vale muito a pena vir conhecer. Enquanto você escolhe um pra mim, pra eu abrir aqui o pessoal de casa, conta pra gente, você tem vários sistemas, né? A pessoa pode vir, ficar lá fora, ficar aqui dentro, mas se preferir você também entrega. É isso mesmo, Gra, o pessoal que quiser sair um pouco de casa, passear, aproveitar a tarde, tá fazendo esse calorzinho gostoso, né, quiser tomar uma sobremesa deliciosa, ela pode estar vindo aqui na Gigabon, nós temos as mesinhas lá fora, como a Gra falou, ou mesmo se a pessoa quiser ficar no ambiente interno, ela também pode. Se ela quiser ficar na casa dela, ela pode pedir pelo delivery. Agora vocês têm entrega própria, né? Isso, é, só ligar aqui, a gente anota o pedido e leva na comodidade da sua casa. Ou se quiser pedir pelos aplicativos também, fica à vontade. Como o cliente quiser, a gente leva até ele ou ele pode vir até nós. Ele vai na caixinha. Isso, nós usamos a caixinha, inclusive, que vem no sorvete, até pra ajudar ele a produzir mais lixo, né, então a gente reutiliza a caixinha que vem no sorvete e isso faz com que ela vai bem, é... Mantém a temperatura, ela conserva bem o papelão. E olha aqui, ó, é claro que não dá pra vir aqui gravar e não experimentar. Esse aqui é de pistache. É, a gente escolheu pistache porque muitas pessoas que vêm já estão acostumadas com aquele sabor mais comum e o pistache é um sabor que é diferenciado, não é qualquer sorveteria, qualquer coleta que tem sabor de pistache. Ele tem os pedacinhos... Como dá pra ver, ele é feito com a própria amêndoa, né, o pistache mesmo. Delicioso. Delicioso, né? Enquanto eu vou saboreando, eu quero que você deixe endereço, telefone, o delivery pro pessoal de casa. E como a Agra gosta de falar, aqui no coração da Vila Resende, tá a sorveteria Gigabon, na Avenida Manuel Conceição, 220, telefone pra contato é o 99964-1170. Tá aí, gente, vocês acham eles também através das redes sociais? A gente fica por aqui. Ok. Olha a cara do meu câmera, louco pra tomar um sorvetinho de pistache, né? Beijo, até semana que vem.